Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é sobre meus perfumes favoritos contratipos. Eu amo um contratipo, não tenho nenhum preconceito, muito pelo contrário. Quando eu comecei nesse mundo de perfumes, foi justamente essa curiosidade pelos perfumes, foi justamente a procura de um contratipo. Foi quando eu tinha um Lady Million, ainda tenho, e aí ele tava acabando, né, e a grana tava curta, e eu tava querendo uma opção de perfume que fosse parecido. Aí saí procurando. Foi quando eu encontrei alguns vídeos falando sobre o Lady Million, Lady Million não, o Bilioma. Então, eu comprei o Bilioma, vi que ele realmente tinha muita similaridade com o Lady Million, e aí, começou, né, saiu a cura, aí pronto, fiquei curiosa, comecei a procurar vídeos sobre contratipos, sobre perfumes parecidos, e aí pronto, me afundei nesse mundo e agora tá difícil de sair. Então, esses perfumes que eu vou mostrar aqui realmente são do quinto, são os meus favoritos mesmo. O primeiro realmente é o que eu tô mais usando no momento, que é assim, que eu tô amando muito. Então, vamos começar. Em quinto lugar, é esse aqui, o Majestic, o Majestic da Fioruti. Ele, assim, parece muito com o Ange de Mão, só que ele é mais atalcado do que o Ange de Mão. E, assim, não sei se o meu teve alguma mudança, assim, porque antigamente eu não tinha muito essa preocupação de guardar em caixa, tá, no lugar escuro. E eu senti que ele deu uma mudada, com o passar do tempo, eu senti uma mudada nele, não sei se foi devido a isso, mas, assim, ele é uma opção muito boa e barata, né, pra o Ange de Mão. Eu não uso muito por questão mesmo, porque até ele mesmo, contratipo, se usar no calor, ele dá uma sufocada, se dá uma exagerada. Eu já usei no calor e eu fiquei incomodada. Eu tava num lugar fechado e eu tava sentindo o perfume, assim, exalando demais. E eu tava imaginando as pessoas que estavam ao meu redor, né. E aí, depois disso, eu parei de usar ele, assim, em dias quentes, né. Aí eu também não uso muito. Em quarto lugar, vem o Vodka Miss, que ele é contratipo do John to Vip. Eles são muito similares, muito mesmo. O que peca a projeção e a fixação, que, claro, não é a mesma, né. Esse aqui chegou essa semana. Eu adquiri... Ele tá aqui, assim, ó, no número 1. Uma moça no grupo me perguntou se eu queria trocar, né. Aí eu troquei ele pelo... 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 Como é o nome do perfume? Ah, o Make B. Aquele, o Babalé. Eu troquei com ela. E aí que o Make B tá... É mais fácil de adquirir, né. E esse... Não. Aí, eu... Ele tá aqui, assim. E ele é muito... São muito similares, muito mesmo. Muito. O que peca é a projeção e a fixação. Mas isso a gente resolve, né. Rápido. Tá gerando umas borrifadas. Isso se resolve rapidinho. Em terceiro lugar vem o... Sexy Woman Night. Que esse perfume... Eu comprei antes o... Antes do contrativo. Porque são duas situações. Quando você compra o contrativo. Ou você quer conhecer... Ouvi falar que é parecido. Quer conhecer e compra. Ou você já tem o... Original e quer economizar. Né. E aí pega o contrativo pra usar mais no dia a dia. No meu caso, nesse caso aqui. Eu comprei ele. E aí achei maravilhoso. Maravilhoso. Aí você fica com o que na cabeça, né. Que o original é melhor e tal e tal. E aí eu fiquei. Querendo muito o hipnose. E aí... Tava num grupo. Um desapego bem legal. Aí eu peguei. E quando eu... Minha surpresa. Quando chegou que... O Sex Woman Night. Fixa e projeta mais em mim do que o hipnose. E aí... Tanto que eu uso mais ele. O hipnose quase que eu não uso. Uso mais ele. Então é aquele caso que, né. Que... Não que a gente não... Não quer dizer aqui que... O... O contrativo vai ser melhor que o original. Não é isso. Mas assim. Tem aquela coisa da... Da... Da pele. Né. E aí na minha pele. O Sex Woman Night. Fixa e projeta muito melhor do que o hipnose. É... Em segundo lugar. O meu... Que eu amo de paixão. É o Bilioma. O off da Paris Elisa também. E... Ele é contrativo. Todo mundo já sabe, né. Tem milhares de resenhas aí. Do Pink Sugar. E realmente ele é... Assim muito parecido com o Pink Sugar. É uma ótima opção ao Pink Sugar. Muito bom. Muito gostoso. Aquele doce maravilhoso. É... Que eu mais uso também. Né. Eu uso muito ele. O Pink Sugar quase não uso. Vou dizer a verdade. Mas ele... Eu fico economizando o Pink Sugar. E uso mais ele. Mas assim. Eu amo esse perfume. Demais. Agora em quinto lugar. Que é um perfume que eu estou apaixonada por ele. Muito apaixonada por ele. Já fiz até resenha aqui sobre ele. Que é... O 818 Oma. O Oma Sex. Ou... 8 on 8. Então. Esse aqui. Esse perfume. Ele é contrativo do Insolence. Gente. Esse perfume é muito bom. Ele fixa. Ele projeta. Muito. Ele... É muito parecido com o Insolence. Muito. Eu falei numa resenha que eu tinha passado numa loja experimentada o Insolence. E comparei que era bem parecido. E... É... Aquela... Menina que me... Me deu um monte de amostras. Ela me deu também junto o contratipo do Insolence. E aí... Contratipo não. Me deu junto um decante do Insolence. E aí foi que eu vi mesmo que realmente... Ele parece muito. Ele fixa e projeta. Eu usei esse perfume. Eu saí. Porque eu tenho... Às vezes eu passo aqui. Nessa região eu passo aqui no cabelo. E de manhã quando eu acordei. Eu senti assim. Ele ainda em mim. É... Coloquei na roupa. Fui pegar a roupa três dias depois pra lavar. O perfume ainda tava na roupa. Esse perfume é maravilhoso. É muito bom. É o que eu tô usando. Ultimamente tô usando ele demais. Demais mesmo. É assim. Eu não quero nem conhecer o Insolence. Pra não cair... Não quero nem aquela coisa. Do que aconteceu com o Sex Woman Night. Aí descobri que esse daqui fica melhor em mim do que... Quem são eles? Então vamos deixar ele quieto, né? Já sei que se parecem. Então, assim... Esse é o meu... Que está em primeiro lugar. Meu favorito agora no momento de contratipos. E assim. Eu amo contratipos. Eu procuro. Quando eu sei de um perfume. Alguém comentando que tal perfume é parecido. Eu vou atrás. Procuro pra saber realmente se parece. Não parece. Procuro opiniões. Pra ver se realmente parece que a gente economiza, né? Aqui está braba, né? Então não dá pra ficar pagando caro no perfume, né? Quando você pode ter uma opção, né? De boa qualidade. Parecido. Um preço muito menor. Esse aqui mesmo eu paguei 40 reais. Ele veio com caixa, mas sem tampa. Mas assim. Eu não vou usar a tampa, né? Vou usar o líquido. É isso. Então, gente. Esse foi meu top 5 favoritos de contratipo. Beijão. E até a próxima.